Gente, olha aí, peguei ó, o vídeo parte 2, TV antiga, gente, pra quem não sabe, eu vim aqui ver um galpão, sei lá o que que é isso, abandonado, entrei aqui pra resolver olhar, tem muita coisa aqui, tem vaso, olha isso gente, que galpão é esse, tudo quebrado, tem uma bicicleta aqui, velha, nossa mano, esse sapato aqui, umas ferramentas, nossa esse quadro aqui é da antiga, olha isso mano, tem até uma mala aqui, nossa tem uns pisos aqui que é diferente, deve ser daí, é muita coisa quebrada, ai meu Deus, alguma coisa se mexeu ali, Tchau, tchau, tchau.